O porra só é bom, quando a sede tá lotada Quando gravando o som, tá estremecendo o telhado Poeira levantando, todo mundo dançando O cantor agitando, vai até de manhã É cachorro amarrado e a pergumento Cachorro amarrado e a pergumento Só love mexendo, só love mexendo É cachorro amarrado e a pergumento Cachorro amarrado e a pergumento Só love mexendo, só love mexendo Só love mexendo, só love mexendo O porra só é bom, quando a sede tá lotada Quando gravando o som, tá estremecendo o telhado Poeira levantando, todo mundo dançando O cantor agitando, vai até de manhã É cachorro amarrado e a pergumento Cachorro amarrado e a pergumento Só love mexendo, só love mexendo É cachorro amarrado e a pergumento Cachorro amarrado e a pergumento Só love mexendo, só love mexendo É cachorro amarrado e a pergumento Cachorro amarrado e a pergumento Só love mexendo